Já estamos na metade do mês de julho, mês de férias, e a Polícia Rodoviária Federal já registrou um maior fluxo de veículos no litoral do estado. E, consequentemente, o número de acidentes também é maior. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, somente na primeira quinzena do mês de julho, 50 acidentes já foram contabilizados e 5 pessoas foram mortas. Nas rodovias federais que cruzam o estado do Piauí, o fluxo de veículos do interior ao litoral aumentou com a chegada do período de férias. Esse fluxo agora tem ficado sazonal. Muitos vão para Parnaíba sexta ou sábado e retornam na quinta ou sexta, melhor dizendo, e retornam no domingo ou na segunda-feira. Então, isso tem ocasionado um maior fluxo de veículos ao longo das rodovias federais, chegando a um aumento aproximadamente em torno de 60% em alguns períodos. Dentre os acidentes registrados no período, 16 foram considerados graves, deixando 60 pessoas feridas. O último aconteceu na noite deste domingo, quando seis ciclistas foram atropelados quando trafegavam a BR-343, próxima à cidade de Buriti dos Lopes. Entre os feridos, uma grávida e uma criança de 9 anos. O motorista atropelou os ciclistas pela contramão e tudo indica que ele dormiu no volante. Até ontem, domingo, 3.075 pessoas foram submetidas ao teste de alcoolemia. 54 pessoas foram flagradas dirigindo sob efeito de álcool no sangue e 12 pessoas foram detidas por este mesmo motivo. Além disso, 200 pessoas foram flagradas realizando ultrapassagem em local proibido e 408 pessoas foram autuadas por estar conduzindo o veículo acima da velocidade permitida para o local. Já pegamos usuários aqui flagrados transitando acima de 170 km por hora. Uma pessoa que se depare com uma situação emergencial a 170 km por hora, ele não consegue de forma alguma evitar um acidente. Ou, ao contrário, ele vai com certeza agravar um acidente. Para evitar acidentes, é importante que os motoristas fiquem atentos às leis de trânsito e às sinalizações nas rodovias. É importante ela fazer primeiro o planejamento da viagem, para ela não se perder e acabar se envolvendo em acidente por não saber onde se encontra. É importante fazer uma revisão do veículo antes de iniciar a viagem, principalmente evitar o excesso de velocidade, beber e conduzir o veículo. A utilização dos equipamentos obrigatórios, cinto ou cadeirinha no caso de crianças, capacete no caso de quem for utilizar as motos. Então, essas são as principais orientações que a Polícia Rodoviária Federal passa. A Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização nas rodovias através de radares e etilômetros que estarão distribuídos em pontos estratégicos para impedir excessos.